Mais uma daquelas que chamam a atenção, gente, o resgate de um cavalo. Produção, coloca na tela a imagem, enquanto a gente vai contando aqui como é que foi, não tem como não chamar a atenção. Pode tirar a tarja também, para que a gente veja o bichinho lá embaixo, onde estava, parece um poço, não é, Valéria? E aí dá para ver os bombeiros trabalhando aí nesse resgate difícil. Pois é, gente, esse resgate aconteceu ontem à tarde, foi no povoado Alto das Palmeiras, ali no município de João Lisboa, né? As informações foram passadas pelo Corpo de Bombeiros, que fez o resgate do animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares, que informaram que tinha um cavalo que havia caído dentro de um buraco, mas parece um poço, o local também, mas não foi confirmado exatamente pelo Corpo de Bombeiros se se tratava de um poço. Mas a gente está vendo aí as imagens do momento do resgate. O animal foi resgatado com sucesso pelo Corpo de Bombeiros. E aí, gente, esse local onde o cavalo caiu tem aproximadamente 4 metros de profundidade, viu? Ainda bem que o animal não ficou machucado gravemente, ele foi socorrido, vai receber todo o tratamento que ele precisa. E aí, gente, muito cuidado também, né? Se você tem um cavalo, é dono de um cavalo, cuide bem dele, não deixe ele solto por aí para evitar acidentes, para evitar situações como essa também, viu? Pois é, imagina o sofrimento desse animal, né? Ainda bem que os bombeiros agiram rápido, conseguiram fazer esse resgate. Parabéns, mais uma vez, aos militares do Corpo de Bombeiros aqui de Imperatriz e do Maranhão inteiro, que fazem esse trabalho excelente, exemplar. A gente sempre contando essas histórias por aqui. São realmente muito parceiros da comunidade em todo o estado do Maranhão. Imperatriz Online Música Música